Olá, você sabia que a cada 8 segundos morre uma pessoa no mundo por causa do diabetes? Em Bauru, a taxa de mortalidade entre os pacientes também vem aumentando. O dia 14 de novembro, a próxima segunda-feira, é dedicado à prevenção e cuidados à doença. Mais ações já começaram nesta semana. Nas unidades básicas de saúde, é possível fazer exames de glicemia, das 8 da manhã às 5 da tarde. Também são oferecidas orientações sobre prevenção e tratamento do diabetes, com distribuição de panfletos e mini-palestras nas salas de espera. Para participar da campanha, a população deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência, ou o Poupatempo, que também está funcionando como posto de atendimento. O Nesp Informa volta a qualquer momento com outras notícias.